Pessoal, pregão eletrônico no Compras MG, no Compras MG, um pregão eletrônico de hemodiase, serviços clínicos especializados na área de saúde, pregão no modo aberto e fechado, 960 mil inicial, nós vamos participar, gravar um pouco esse conteúdo e disponibilizar para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Se tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários logo abaixo desse vídeo também, aproveite para se inscrever no canal, dá um joinha, que é muito importante para a gente comentar caso você tenha alguma dúvida. Também siga o Éder, o Provisão, nas nossas mídias sociais. Quer aprender na prática como ter resultado vendendo para o maior comprador do Brasil? Logo abaixo desse vídeo deve ter um link onde você pode se inscrever e fazer parte dessa comunidade, desse grupo de alunos que só crescem pelo Brasil, ok? Ou mesmo, mensagem, seu fornecedor, solicitamos a todos os interessados, especialmente fornecedores nesse pregão, que providencie o cadastro no SEI, acessando o link e tal, tal, tal. Clique aqui se você ainda não está cadastrado. Seu fornecedor, deixa eu ver essa mensagem, deixa eu ver a última. Seu fornecedor, encerrando o prazo, o sistema abrirá a oportunidade de qualquer listante de ofertar da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores em até 10% superior àquela, possa ofertar, lança aberto e fechado. Para quem não sabe, no modo aberto e fechado de disputa, ele tem 15 minutos em uma etapa aberta, depois até uns 10 minutos, que vai de 1 segundo a 10 minutos na eminência. Quem tiver melhor classificado, 10% do primeiro colocado para baixo, entra para a fase fechada, um lance, você tem 5 minutos para dar aquele lance fechado, fechado. Solistar exclusão do meu lance, ainda não, visualizar lance, visualizar relatório de itens, visualizar relatório de propostas. Ó, vamos salvá-la aqui, área de trabalho, salvar, abrir. Olha só, pessoal, valor de proposta. Só tem duas propostas cadastradas, só existem duas propostas cadastradas. Vamos abrir maior aqui, olha só. Tem uma de 258 mil e a outra de 960, que é a nossa, tá? Só existem duas propostas cadastradas. Que coisa, hein? Aqui é o edital, pessoal, deixa eu compartilhar. Estado de Minas, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, né? FEMIG, é o pregão eletrônico, contratação de prestação de serviço especializada de hemodiálise em aparelho portátil, utilizando capilar, de... Tudo isso aí. Deixa eu ver o que mais a gente grifou aqui. Ó, condições de participação. Como condição de participação, o programa é o momento do cadastramento, do credenciamento, do portal do compras. Quem não sabe fazer o cadastro, se precisar do nosso auxílio, nós fazemos. Prato de proposta, o preenchimento da proposta. Então, a gente já grifa as partes importantes. Começou a disputa, ó, só tem dois participantes. Não vamos fazer nada aqui. Esse é um pregão que vai mostrar para mim. De conteúdo para mostrar que não tem, nesse caso específico, não tem concorrência, vai ter duas empresas e provavelmente nós não vamos reduzir, porque o cliente disse que não tem margem. O que me deixa espantado, nesse caso, é assim. Você pegar uma disputa, que ela tem um valor de referência de 900 e poucos mil reais, 960 mil, e uma empresa cadastra 258. Será que ela consegue honrar? Nesse caso, o que a gente vai fazer? Claro, reduzir um pouco, abaixo do valor de referência, fazer a nossa parte. Feito isso, aguardar agora a análise do pregoeiro, com relação a essa primeira colocada, mas eu acredito que vai cair no nosso colo. Esse é o segundo pregão que nós participamos desse cliente de consultoria, o primeiro arrematamos por 7 milhões e 590. Primeiro pregão em menos de 30 dias que contratou o escritório para atuar em consultoria. Eles não tinham resultado nos pregões eletrônicos. Esse aqui também acredito que a gente vai levar. Ele já iniciou, mas não tem o que a gente fazer, né? Não tem o que fazer aqui. Detalhes do pregão. Sessão iniciada. Participar do pregão. Está aqui. Mensagens. Solicitar, ó. Clicando nessa opção. Visualizar relatório. Visualizar relatório para pós-gerenciar. Não vamos fazer nada nesse caso. Vamos visualizar aqui essa aqui. Enquanto isso, vamos puxando no portal. Tá? Volta aqui. Ó, vamos fechar aqui. Fechar. Eu vou reduzir por enquanto. Não vou reduzir. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. E olha só, pessoal. Aqui está o tempo. Aos 15 minutos. Ainda tem 9 minutos para ir para a iminência, né? Iminência. Não vou fazer nada agora. Vou esperar. Aos 15 minutos para ir para a iminência, né? Pessoal, vamos lá. Ele está indo aqui, ó. Ele vai entrar. Acabou. Vai acabar os 15 minutos. Agora ele vai ficar vermelho. Eu acredito que vai ficar vermelho. Faz tanto tempo que eu não participo aqui. Ele vai mostrar que já está em iminência. Olha lá. Tempo randômico, né? O randômico que fala. Ele ficou vermelho aqui, ó. Tempo randômico iniciado para o lote. Tá? Para o lote. Agora, o que que acontece? Eu vou dar um lance só para vocês visualizarem, ó. Vou dar 955 mil, ó. Opa. Vou dar tudo assim, ó. Redondinho, ó. Ó. Redondinho, não. Tudo com 5, né? 950 mil. 555.555, ó. Enviar lance. Deixa eu conferir, ó. Conferir. Nós temos tempo. Ado. Enviar lance. Ó. Vamos dar uma puxada aqui. Sempre ler, ó. Temos tempo. Ok. Ó. Ele alterou aqui o nosso lance. Só para eu dar um lance. Pronto. Dei o lance. Esperar. Agora, ele vai de um segundo até 10 minutos. Ó. Tempo random iniciada. Iniciou às 10h25. Agora, 10h28. Já 3 minutos. Por volta de 3 minutos. Dessa etapa randômica. Já 3 minutos. Tinto. Ó. Né. 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 pessoal, tempo randômico concluído ia começar a gravar um áudio aqui para um sócio meu falei, deixa eu ver aqui tempo randômico concluído para esse lote a sessão de lances está encerrada qualquer momento a etapa poderá ser iniciada beleza vamos ver o que mais senhor fornecedor, iniciaremos a etapa de lanço fechado vocês terão 5 minutos para ofertar lanço final fechado então vamos lá 15 minutos de um tempo aberto nesse tempo aberto você não precisa se matar de dar lanço eu nem recomendo a hora que ele for para a eminência para o randômico que ele vai de 1 segundo até 10 minutos você tem que estar melhor classificado para ser convocado para o lanço fechado se você não souber como funciona esse modo aberto e fechado deixe nos comentários que eu posso te enviar o texto e te explicar melhor ok? mas agora eu tenho 5 minutos para enviar o lance fechado o que eu vou fazer? a etapa de lanço fechado foi iniciado o fornecedor está aqui ele só convocou 2 funciona assim pessoal geralmente vou falar aqui do que eu tenho vivido não estou falando no pé da risca o que diz o lance fechado a modalidade estou falando do que eu vivenci no pregão você tem que estar melhor classificado eles vão pegar o primeiro colocado um exemplo aqui 258 mil colocar 10% 25 mil ali que ele está nesse intervalo é convocado para o lance fechado só que nesse caso só tem duas empresas ali tem o fornecedor eu estou vendo ali um 9.8 e um 7.9 então nós temos essa eu vou dar um lance vou reduzir deixa eu ver o que o cliente colocou porque eu preciso reduzir um pouco deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu falar com o escritório pessoal vamos lá eu fui confirmar com minha equipe se realmente tinha algum valor de referência porque eu falei no início dessa live que tinha um valor de referência não existe um valor de referência no edital então corrigindo uma falha que eu cometi no início desse vídeo como não tem valor de referência mas me espanta muito essa distância do primeiro para o segundo e o cliente nos passou o mínimo dele então eu vou reduzir um pouco aqui ó eu vou colocar 927 mil 927 mil vou dar esse lance fechado tá ele não tinha muito margem dá para reduzir um pouco mais dá mas vou deixar assim porque não vai mudar a classificação só tem nós dois participando 927 mil enviar ok pronto já enviei meu lance fechado agora não posso fazer mais ah Edu eu quero enviar o lance tá errado posso reduzir vem cá vamos digitar ele não vai aceitar vamos lá 925 vamos lá vamos ver se ele vai aceitar o deteste 925 enviar lance ó vamos ver 925 mil ó lance já enviado o que que acontece ele só dá a opção de você enviar um único lance se você digitar errado não tem que fazer tem que fazer então nós enviamos o lance de 927 mil reais agora a gente já sabe quem ganhou não somos nós é o primeiro colocado o que que vai acontecer nesse caso vai terminar o pregão vou esperar acabar aqui ó tá faltando 25 segundos acabou nós finalizamos o vídeo e minha equipe acompanha o departamento jurídico vai acompanhar se realmente a documentação atende do primeiro colocado mas também o pregoeiro faz essa análise criteriosa eu tenho visto cada vez mais o pessoal preparado pra analisar a documentação solicitada acabou o pregão 5 segundos aqui o tempo ó já sai mensagem aqui ó sessão de disputa fechada concluída para esse lote acabou essa disputa vamos ver se tem mais alguma mensagem aqui ó vou dar um print na tela pra enviar pra minha equipe lá apesar que eles conseguem acompanhar também sessão de disputa fechada fechada concluída para esse lote pessoal vamos ficar por aqui então deixa eu aumentar a tela aqui ó ficamos por aqui nesse caso acredito que vai chegar até nós acredito que vai chegar até nós nós vamos acompanhar e qualquer notícia eu compartilho nos nossos stories então se você quer saber de desfecho desse pregão é só você estar ligado no nosso instagram que eu vou compartilhar nos nossos stories quando? amanhã daqui 30 dias 20 dias é só você estar ligado ok pessoal? um abraço se inscreva no canal ative as notificações clicando no sininho dê o like e a cachorrada fazendo barulho aqui tchau tchau sucesso até o próximo vídeo tchau